Fala meus queridos, como é que estamos? Professor André aqui novamente, com a nossa turminha aqui do EJ. Então, gente, hoje vamos dar continuidade, falando sobre as definições, os tipos de matrizes, como a gente montar matrizes. Quem estava nos assistindo na aula anterior, a gente estava já falando sobre essa parte aí. Beleza? E vamos também resolver muitas questões aqui durante nossa aula. E ficou uma atividadezinha para casa, para vocês, para vocês arrebentarem aí. Beleza? Que vamos entender o conceito de matriz, né? Falei para vocês aí. E a representação genérica de uma matriz. Vamos fazer muitas resoluções de questões durante a aula e para casa. Bora lá, né? Você que estava nos assistindo aí, na aula anterior, falamos muito, né? Falamos sobre a definição e os tipos de matrizes. Então, gente, quando uma questão te dá uma matriz A, vamos montar essa matriz. E ela te dá uma lei de formação. Ela te dá uma lei de formação. Como assim, lei de formação? Eu tenho aqui a lei de formação A e J. O que é que significa esse A e J? Vamos fazer essa expressão. I menos J. Onde é as linhas menos as colunas. Beleza? Outra coisa que você tem que identificar, é... Está vendo ali? A e J, 3 por 3. Traduzindo isso aí, quer dizer o quê? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. O primeiro indica a quantidade de linhas. E o segundo indica a quantidade de colunas. Show até aí. Agora, vamos montar a nossa matriz artificial, a nossa matriz genérica. Que é... O A11, o A12 e o A13. Aqui, A21, o A22 e o A23. Aqui, A31, A32 e o A33. Beleza? É uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Agora, nós vamos... Partilhar para a nossa lei de formação. Que é I menos J. Então, vamos resolver cada um deles. Quem é esse elemento A11? Vai ficar 1 menos 1, que é 0. Quem é o A12? Vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Quem é o A13? Vai ficar 1 menos 3, que é menos 2. Beleza? Então, partindo lá da lei de formação, que é a linha menos A coluna. Na ordem ali, né? Quem é o A21? Vai ficar 2 menos 1, que é 1. Quem é o A22? Vai ficar 2 menos 2, que é 0. Beleza? Quem é o A23? Quem é o A23? É igual a 2 menos 3, que é menos 1. Beleza? Agora, vamos lá montar a nossa última linha. A31. Fica 3 menos 1, que é 2. O A32 é o 3 menos 2, que é 1. E o A33 é igual a 3 menos 3, que é o 0. Beleza? Pronto. Conseguimos identificar todos os elementos. Agora, nós vamos montar a nossa matriz. aí fica 0, menos 1 e menos 2. 1, 0 e menos 1. Aqui fica 2, 1 e o 0. Então, nós montamos a nossa matriz 3 por 3. De acordo com essa lei de formação. Qual é a lei de formação, professor? É a lei, né? A e J, que é o I menos o J. Segunda questão. Na segunda, nós temos aí essa matriz A. Que é uma matriz do tipo 3 por 3, novamente. Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Então, vamos novamente montar a nossa matriz artificial. A nossa matriz genérica, que a gente chama. Aí fica. Nós temos aí A11. O A12. E o A13. O A21. O A22. E o A23. Aqui, A31. A32. E o A33. Beleza? Agora, preste atenção. Ele disse aí, que a lei de formação é o seguinte. Se a linha for igual a coluna, você vai botar ali, trocar por 1. Se for diferente, troca ali por 0. Então, bora lá, né? Vou aqui, ó, trocar, na verdade, né? Vou identificando para vocês quais são os elementos que são iguais à linha, iguais à coluna. São esses que eu destaquei de amarelo. Que são exatamente os elementos da diagonal principal. Beleza? Então, esses elementos que eu destaquei de amarelo, nós vamos trocar ele por 1. E os demais vão ser 0. Então, bora lá. Vai ficar assim, ó. 1, 0 e o 0. 0, 1 e 0. E a última linha, 0, 0 e 1. Então, aqui nós montamos a nossa matriz. Foi rapidinho. Nós identificamos aí os elementos, né? Que são iguais às linhas e às colunas. Beleza? Vamos aqui para a letra B. Vamos montar essa matriz B e J. E ele me deu novamente aí duas leis de formação. Quem são essas duas leis de formação? Se o I é igual a J, 1 menos 3J. E se for diferente, 1 mais 2J. Vamos montar a nossa matriz artificial. B11, o B12 e o B13. Depois, o B21, B22 e o B23. Aqui, B31, B32 e o B33. Então, nós montamos aí a nossa matriz artificial. Matriz genérica que a gente chama, né? Agora, vamos partir para a lei de formação, né? O primeiro passo sempre é esse. Então, vamos aqui para a lei de formação. Se o I for igual a J, quem é? B11, por exemplo. Vamos identificar quem é esse B11. Vai ficar 1 menos 3 vezes 1. Não é isso? Que fica 1 menos 3, que é menos 2. Quem é o B12? Vai ficar 1 mais 2 vezes 2. que é 1 mais 4, que é igual a 5. B13. De novo, lá em cima, né? Fica 1 mais 2 vezes 3. Que é 1 mais 6, que é igual a 7. O B21. Diferente também as linhas e colunas. vai ficar 2 mais 2 vezes 1. Que é 2 mais 2, que é 4. O B22. Lá na segunda agora, porque são iguais, né? Que fica 2 menos 3 vezes 2. Fica 2 menos 6, que é menos 4. O B23. Vai ficar 2. Ah, professor. É nada de cima ou nada de baixo? Nada de cima, né? Que é diferente. Vai ficar 2 mais 2 vezes 3. Que é 2 mais 6, que é 8. E agora, nossa última linha. O B31. Diferentes também, né? Que fica 3 mais 2 vezes 1. Que é 3 mais 2, que é igual a 5. O B32. Diferente também. Vai ficar 3 mais 2 vezes 2, que é 3 mais 4, que é 7. E o último aqui. E o último aqui é o B33. É o B33. São iguais. Então, vai ficar 3 menos 3 vezes 3. 3 menos 9, que dá menos 9, que dá menos 6. Agora, vamos montar, vamos colocar agora esses elementos na nossa matriz. que vai ficar como? Aqui, 4 menos 4 e 8. O B31. O B31. 5, 7, e o menos 6. Beleza? Então, montamos a nossa matriz, né? De acordo, atendendo a lei de formação aí. Bora lá. Questão 3. Olha aí. Primeiro passo que é. Noctuleco, construa a matriz A. Primeiro passo é saber a quantidade de linhas e colunas. É uma matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. E a questão diz assim, se o I for igual a J, se as linhas for iguais a coluna, eu troco por 1. Se for diferente de J, fica I ao quadrado. Então, primeiro vamos montar a matriz artificial. Nós temos A11, o A12, o A21 e o A22, o A31 e o A32. Isso quer dizer o quê? Que essa matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. Agora, nós vamos atender a lei de formação. E a questão, vou até destacar novamente para vocês, que esses aqui são os únicos elementos que as linhas são iguais às colunas. Beleza? Esses são os únicos elementos. E quando for iguais, o que é que nós vamos fazer? Vamos logo substituir aqui, né? Aqui vai ficar como? Aqui já é 1. Professor, quem é esse A12? Vai ficar 1 ao quadrado, que também vai dar 1. Então, aqui também deu 1. Quem é o A21? Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, aqui vai ser 4. O A22 são iguais. Então, eu vou trocar aqui por 1. O A31 fica 3 ao quadrado, que é 9. Então, aqui vai ser o... Elementezinho vai ser o número 9. O A32 vai ser o 3 ao quadrado, de novo, que é igual a 9. Então, nós montamos aqui a nossa matriz. A matriz é o quê? Matriz 3 por 2. O que quer dizer a matriz 3 por 2? Que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima questão. Na quarta questão, Seja a matriz A, A e J 3 por 4. Isso quer dizer que ela tem 3 linhas e 4 colunas. E ele me deu esses dois comandos aí, né? Quando a quantidade de linhas, né? For igual às colunas, vai ser I mais J. E se for diferente, vai botar 2I menos 2J. Quem perdeu lá o comecinho, também lá da nossa aula anterior, gente, esse I é a linha. E esse J são as colunas. Professor, nessa questão, eu vou ter que montar a matriz todinha? Nessa daqui não precisa. Professor, mas por quê? Porque ele quer a soma desses dois elementos. Não tem necessidade de nós montarmos toda a matriz. Basta a gente ir somente para aqueles dois elementos. Então, quem é o A22? Quando for iguais, vai ser quem? Só somar. 2 mais o 2, que é 4. É isso? Quem é o elemento A34? Eu vou lá para aquela outra ali, né? Que vai ficar 2 vezes 3, né? Menos 2 vezes 4. Que vai ficar 6 menos 8, que dá menos 2. Beleza? Agora, professor, nós vamos fazer o quê? A questão quer saber a soma deles. O A22 somado com o A34. Então, vai ser quem? 4 mais menos 2. que isso aqui é 4 menos 2, que dá o 2. Beleza? Então, questãozinha também bem interessante aí sobre essa parte de matriz. 3. Então, a gente somou somente esses dois elementos que a questão pediu aí. Agora, ele quer, olha aqui na quinta questão, ele quer saber a soma dos elementos da terceira coluna. Olha aí, terceira coluna da matriz A e J, 3 por 3. Quer dizer o quê? que ela tem 3 linhas e 3 colunas. E ele me deu essa seguinte lei de formação, que é 4 mais 3i menos i. Ah, professor, eu poderei logo colocar direto aqui, ó. Quem é esse aqui? é 4 mais 2i, que é 3i menos i. O aluno pode pensar que essa lei é um jota. Não, na verdade, está aqui a nossa lei de formação. Já bonitinha aqui. Beleza. Professor, mas quem é a nossa matriz aqui genérica, nossa matriz artificial? Bora montar ela aqui. Que é nós temos aqui o A11, nós temos o A12 e o A13. Nós temos o A21, o A22 e o A23. E a última linha, o A31, o A32 e o A33. Agora, fique ligado, fique atento na pergunta aí da questão. Ele quer saber somente, vamos até destacar aqui, a soma desses elementos aqui. Beleza? A soma desses elementos. Pessoal, mas os elementos de onde? Os elementos da terceira coluna. Beleza? Então, vamos aqui. vamos descobrir quem é o A13. Bora lá. Quem é esse A13? É 4 mais 2 vezes 1. Que vai ficar 4 mais 2, que é 6. Quem é o A23? vai ficar 4 mais 2 vezes 3. Que vai ficar 4 mais 6, que é 10. Agora, quem é esse A33? É o 4 mais aqui. 4 mais 2 vezes 2. Que esse 2 vezes 3, na verdade, já é o da da outra. 4 mais 2 vezes 2, que é a linha. Que vai ficar 4 mais 4, que é 8. 8. Esse aqui, que é 4 mais 2 vezes 3. Porque lembrando que o I é a linha. Então, vai ficar aqui, 4 mais 6, aqui, que dá o resultado de 10, que é o elemento A33. Professor, beleza. Identifiquei todos os elementos da terceira coluna. Fica ligado quem são os elementos que estão na terceira coluna. e ele quer somar esses três elementos. Bora somar. Bora somar aqui, 6 mais 8 mais 10, quanto é que dá? 6 mais 14, né? 14 mais 10 é igual a 24. Beleza? Então, fique muito ligado. só esses outros elementos. A gente não tem necessidade de encontrar. Inclusive, ele não quis nos enganar aqui, 4 mais 3i menos i. Eu juntei ele aqui, 3i menos i dá 2i. Olha aí. Determine a soma dos elementos dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária. Então, ele quer somar tudo. Beleza? Ah, professor, mas quem são, quem é a minha lei de formação dessa minha matriz aqui? Gente, a lei de formação é essa daqui. A ij é igual ao i mais o j. Beleza? Então, essa é a nossa lei de formação. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos montar a nossa matriz artificial, nossa matriz genérica. Vai ficar A11, o A12, o A13. o A21, o A22 e o A23. O A31, o A32 e o A33. Professor, me relembre aí quem são os elementos da diagonal principal. Então, vamos lá. vou destacar aqui os elementos da diagonal principal. São esses aqui, a nossa diagonal principal. Beleza? Então, vamos ter que somar todos eles. Então, vamos lá. Quem é o A11? vamos lá descobrir descobrir quem é o A11? Vai ficar 1 mais 1, que é o 2. Quem é o A22? é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Quem é o A33? É 3 mais 3, que é 6. Beleza, professor. Agora, vamos identificar quem são, agora, os elementos da diagonal secundária. está aqui, está aqui, ó. Essa é a minha diagonal secundária. Beleza? Agora, vamos identificar eles. Quem é aqui o A13? Vai ficar 1 mais 3, que é 4. Eu sou o A22. nós já fizemos ali o A22, né? Quem é o A31? É igual a 3 mais 1, que é 4. Beleza, identifiquei todos os elementos da principal e todos os elementos da secundária. Beleza? Então, bora somar aqui, ó. Fica 2 mais 4 mais 6 mais 4 mais 4. Aqui vai ficar, ó, 6 mais 6 é 12 e 12 mais 8 dá 20. Beleza? Então, é a soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária. Beleza? Próxima questão. Essa aqui é muito boa também. O que é que nós temos aqui? Essa matriz, ela é do tipo 4 por 4. Professor, traduz aí pra mim. 4 linhas e 4 colunas. e quando o i ele for menor ou igual do que j, eu tenho aquela lei de formação. Mas, quando for maior, nós vamos multiplicar a linha pela coluna. Agora, professor, essa questão aqui, nós vamos precisar novamente de montar todos os elementos? não. Professor, mas por quê? Porque ele só quer a soma desses dois, meu filho. Beleza? Então, quem é o elemento A23? Aí, vamos se ligar lá na lei de formação. Se a linha for menor do que a coluna, é i mais j. o 2 não é menor do que 3? Então, vai ficar quem? 2 mais 3, que é 5. Quem é esse elemento A34? De novo, a linha é menor do que a coluna. Vai ser quem? 3 mais 4, que é 7. e ele quer a soma desses dois elementos. Quanto é que é 5 mais 7? É igual a 12. Beleza? É a soma desses dois elementos. Próxima questão. Olha aí. Ele me deu essa matriz aqui novamente. É uma matriz do tipo 5x5. Isso quer dizer o quê? que ela tem cinco linhas e cinco colunas. Ele me deu aqui a lei de formação. Qual é a lei de formação? É 5i menos 3j. Agora, ele quer somente a soma dos elementos da diagonal principal. Então, vamos primeiro montar a nossa matriz artificial. O que é que nós temos aqui? A11, o A12, o A13, o 14 e o 15. 21, 22, 23, 24 e o 25. Depois, 31, 32, 33, 34 e o 35. Depois, 41, 42, 43, 44 e o 45. E a última linha, 51, 52, 53, 54 e o 55. Professor, tem que fazer tudo de... Não. Nessa questão, ele quer somente a soma dos elementos de onde? Da diagonal principal. Gente, a diagonal principal são os elementos que a linha, se vocês prestaram atenção, onde são iguais as linhas e a coluna. Onde as linhas são iguais as colunas e isso configura quem? A nossa diagonal principal. Beleza? agora eu vou descobrir cada um desses elementos. Bora lá. Quem é o A11? Vai ficar 5 vezes 1 menos 3 vezes 1. Que fica 5 menos 3 que é o 2. Quem é o A22? 2. Fica 5 vezes 2 menos 3 vezes 2. Que vai ficar 10 menos 6 que é 4. Quem é o A33? Vai ficar 5 vezes 3 menos 3 vezes 3. Que dá 15 menos 9 que dá 6. Tranquilo até aí. Quem é esse elemento A44? vai ficar 5 vezes 4 menos 3 vezes 4. Que vai ficar 20 menos 12 que é igual a 8. E o elemento A55 é igual a 5 vezes 5 menos 3 vezes 5. Que vai ficar 25 menos 15 que é igual ao 10. Tranquilo até aí, né? Pessoal, tudo bem? Identifiquei todos esses elementos. Agora nós temos que fazer o quê? Vamos atrás da pergunta aí da que ele não fez. Qual foi a perguntinha aí? Ele quer a soma dos elementos da diagonal principal. Então, bora somar aqui, né? Bora somar 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. Aqui, ó, vai ficar 6 mais 14 mais o 10. Aí vai ficar o 20 mais 10 que é 30. Então, uma questão aí bastante interessante envolvendo aí a montagem das matrizes. Então, o que eu digo aqui para vocês sobre essa parte inicial de matrizes, tenho certeza que vocês vão sair daqui com essa aula de hoje com esse embasamento muito forte sobre essa parte de matriz. Então, nós já sabemos identificar os tipos de matrizes. Quais são elas, pessoal? Os tipos de matrizes. Nós temos matriz linha, matriz coluna, nós temos uma matriz nula, nós temos uma matriz identidade. Nós já conseguimos identificar esse tipo de matrizes. Como eu já disse, matrizes são o quê? Tabelas constituídas, formadas por linhas e colunas. E nós aprendemos também a montar uma matriz. Então, tem várias e várias questões que ele te dá uma lei de formação. Ou ele pede para tu montar a matriz, pede para tu somar os elementos da diagonal principal, como essa daqui, da principal com a secundária. Então, tem vários e vários tipos de questões. Então, numa questão, quando ele falar A e J, 5i menos 3j, a gente não esquece, esse i é as linhas, é o número lá da linha. Esse j é o número de onde? Lá da coluna. você não pode esquecer o que significa cada um deles. Por que, gente? Porque na nossa próxima aula, nós vamos aprender a somar, a subtrair matrizes, a multiplicar, igualdade de matrizes. Quando é que eu sei que duas matrizes são ditas que são iguais, então, é isso que nós vamos fazer. A operação, nós vamos fazer todas as operações com matrizes. E tem uma que ela, o aluno requer um pouco mais de atenção, que é a parte de multiplicação de matrizes. que os alunos, inclusive, quando caem questões nos vestibulares, o aluno tem que estar muito atento, porque tem uma regrinha para a gente poder multiplicar. Não é para sair multiplicando, às vezes nem posso por conta da regra. Então, não são todas matrizes que a gente vai multiplicar. então, esse mês aqui de outubro, nós vamos focar bem nessa parte aqui de matrizes. Quando for no mês de novembro, nós também vamos continuar, vamos falar de determinantes. Por isso que nós estamos falando muito sobre diagonal principal. Vocês vão ver muito eu falando isso aí na parte de determinantes. A diagonal principal menos a secundária. vocês vão ver muito eu falando isso aí em sala de aula. Beleza? Então, queria agradecer essa audiência impecável de vocês. Forte abraço imenso e até a nossa próxima aula.